7 horas e 35 minutos de volta com o Manhã no ar. E a Sejuski está incentivando que filhos com pais de criação possam emitir uma certidão socioafetiva. Nela, além do nome dos pais biológicos, vão constar também os adotivos. A solicitação do documento está disponível desde novembro de 2017, mas não era amplamente divulgada. Agora, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado quer possibilitar que qualquer pai ou mãe possa dar entrada na certidão socioafetiva dos filhos de criação. E, na verdade, o provimento 63 do CNJ só está regulamentando e reconhecendo uma situação já de fato existente na sociedade. Muitas crianças sendo criadas por um pai de criação, pelo padrasto, uma madrasta, e que mantém aquele vínculo realmente de total afetividade. Todo o processo de reconhecimento dos pais de criação pode ser feito diretamente nos cartórios. Mas é preciso que tudo seja feito de forma amigável, já que para tirar a certidão socioafetiva é necessária a assinatura do pai ou mãe biológicos. Tem que ter mais de 18 anos, tem que ter uma diferença de idade de, no mínimo, 16 anos entre o pai e a criança e não pode ser feito por ascendentes, não pode ser avó, o avô ou irmãos dessa criança. Para solicitar a certidão socioafetiva, é preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF, além da certidão de nascimento da pessoa a ser reconhecida. Segundo a secretária, é necessário ainda preencher um formulário que deve conter a assinatura dos pais biológicos. Então, quem não vive essa situação pode parecer algo bastante simples, mas para quem vive é muito importante, muito importante mesmo. E a Defensoria Pública realiza hoje mais uma oficina de parentalidade. A Tamiris Cleisal, vivo, explica para a gente qual é o objetivo, né, que oficina é essa? Adriane, a ideia é tentar minimizar os efeitos negativos de uma separação, de um divórcio, na vida das crianças. Então, a ideia é orientar os pais, nesse momento de separação, pessoas que estão passando por esse momento de divórcio, para não passarem esses danos psicológicos para as crianças, evitar situações como alienação parental, por exemplo. Alienação parental é quando um dos pais começa a falar mal do outro para a criança e acaba prejudicando a relação da criança com o pai ou com a mãe. E isso é algo que realmente não pode. Então, justamente para tentar fazer com que as crianças não sofram mais do que já é necessário, né, do que já realmente acontece, para que elas não tenham alguns danos psicológicos, a ideia é orientar os pais, fazer com que eles entendam a importância de manter uma boa relação entre eles, né, para o bem das crianças. Então, essa oficina vai acontecer na sede da Defensoria Pública do centro, ali na 24 de maio, e aí vai acontecer das 9 horas da manhã até o meio-dia. Você que quiser participar, não precisa realmente chamar a outra pessoa envolvida nessa separação. Se um dos pais já comparecer, já é o suficiente, porque um dos pais realmente querendo conversar, querendo manter uma boa relação, já ajuda bastante. Então, se você quiser participar, basta aparecer realmente lá na sede, que fica ali na 24 de maio, número 321, no centro da Defensoria, ou você pode ligar também para agendar, tirar qualquer dúvida que você tenha, o telefone é o 32-33-1007, vou repetir para você anotar, 32-33-1007. Você pode ligar para esse número também, se você tiver alguma outra dúvida em relação à separação, a divórcio, né, você pode ligar de segunda a sexta-feira das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, ou você pode ir, inclusive, lá no local também para tirar dúvidas. E é sempre bom participar desse tipo de conversa, né, porque a gente sabe que numa separação as crianças acabam sofrendo bem mais do que os pais, é algo que as crianças acabam levando para o resto da vida. Se isso não for tratado, se isso não for conversado, ali naquele momento pode causar danos irreversíveis, né não, Adriane? Com certeza, é algo importantíssimo, né, e tratar isso com naturalidade, ter conversa, entender que os relacionamentos acabam, mas você não vira ex-pai nem ex-mãe, é uma responsabilidade que vai ter para o resto da vida. Muito obrigada, Tamiris, pelas informações. E agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de boi-bombar. A galera azulada vai ter muito o que festejar nesse fim de semana. O boi caprichoso vai lançar no sábado os CDs de Arena e de Galera, na temporada 2019. Os artistas já preparam o curral Zeca Chibelão para a grande noite. O cenário do evento deve ficar pronto até esta sexta-feira. E a inspiração veio do próprio tema que o caprichoso vai levar para a Arena este ano, o Canto de Esperança para a Mátria Brasílis. Um boi colorido, um boi folclórico, um boi de tradição, né, e é mais ou menos essa a ideologia que nós vamos chegar no Bombodron para que a gente consiga ser tão esperado o tricampeonato. O bombar realiza os últimos ensaios antes do lançamento do CD. E a preparação da marujada de guerra é intensa. Cerca de 100 ritmistas vão participar do espetáculo no fim de semana. A marujada, como sempre, dá sempre um passo na frente do contrário, né? E a festa, a nossa festa, a azul e branca, lançamento do nosso CD e DVD, com certeza, vai ser a melhor de todos os tempos. A expectativa é a melhor possível, a expectativa de um grande festival e um tricampeonato do nosso caprichoso. Além dos marujeiros, toda a nação azul aguarda ansiosa o lançamento do CD. Toda a festa não é a mesma, a expectativa é totalmente diferente. A adrenalina sobe, a gente fica preensivo para que chegue logo a hora do grande lançamento do nosso CD. No total, o CD de galera conta com 12 toadas e o de arena 16. Eric Nakanomi, presidente do Conselho de Artes, assegura. A produção do show vai ser grandiosa. Com todos os grupos que participarão na arena do bombódromo, com a marujada de guerra, com os itens individuais. Podem esperar que será muito bonito, será um show lindo, um show muito empolgante. A galera encarnada também já está se preparando para festejar. A alvorada vermelha, que vai acontecer na véspera do próximo feriado, no dia 30 de abril, está esperando pelo menos 30 mil pessoas para brincar boi com o garantido. A festa já inicia no Curral Lindorfo Monte Verde, com um grande show. Depois, a multidão segue encaminhada pelas ruas do reduto encarnado da ilha, até a praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Aqui na Baixa do São José, é tradição enfeitar as casas e vias para receber o público. Na rua Lindorfo Monte Verde, que leva o nome do fundador do garantido, quem comanda a ornamentação é a família de Nazaré Reis. Todo mundo veio, todo mundo correu. Vamos enfeitar, vamos. Isso é uma tradição do garantido e eu agradeço todas as pessoas que estão nos ajudando, trazem linha, trazem TNT, trazem merenda, que estão ajudando a gente aqui, graças a Deus. No Curral, a Batucada faz os últimos ensaios para a festa. E os torcedores lotam a cidade garantido. Essa será a primeira alvorada de Adriano Paquetá como pajé oficial do BOE. A expectativa é de, como sempre garantido, fazer uma grande festa para a nação vermelha e branca e para todos os visitantes que estarão em Parindis. E eu convido você a vir prestigiar essa alvorada, que com certeza vai ficar marcada na história de Parindis e do festival. A diretoria do Bumbá garante que essa será a maior alvorada vermelha e branca. Você que é apaixonado pelo garantido não pode ficar de fora. É um momento único, a alvorada esperada por todos nós que amamos o garantido. Sabemos o que significa para nós, torcedores do garantido. Você que está em Manaus, você que está em cidades, corram, peguem um barco, venham para Parindis. A vinha já está esgotado, mas é importante que vocês participem, né? E em comemoração aos 119 anos de um dos prédios históricos mais importantes de Manaus, o Palácio da Justiça, a Secretaria de Cultura promove uma programação bem diversificada no local. A Tamiris Clare continua ao vivo e vai trazer os detalhes dessa programação para a gente. E um dos principais é que é tudo de graça, né, Tamiris? Pois é, né? O melhor desses eventos culturais é quando é de graça, a gente não paga nada. E vê um monte de gente super talentosa se apresentando, mostrando o que sabe fazer. Hoje tem uma apresentação de trombone dos acadêmicos da UEA, lá no Palácio da Justiça, ali no centro. E amanhã a gente tem dança de hip-hop, ou seja, assim, bem diversificado mesmo. No sábado encerra a programação com mais dança, mas aí vai ser um shot, um forró, algo bem diferente. E todos os dias vai ter uma apresentação, vai ter uma exposição, desculpa, fotográfica lá no local, mostrando a importância daquele prédio. Para quem não conhece, é um prédio histórico. Tem uma arquitetura lindíssima da época da borracha, mostra toda a riqueza daquela época em que o Amazonas, em que Manaus era o local mais rico do Brasil. Então, realmente tem uma construção linda, muito bem feita, com lugares, assim, muito bonitos mesmo. Foi um lugar que foi montado, né, para abrigar a justiça, o poder judiciário aqui do Amazonas. Ao longo do tempo foi sofrendo algumas modificações. E aí, hoje já é um museu, de vez em quando tem umas exposições realmente bem diferentes lá. Quem nunca foi, é sempre bom pensar em dar uma passada lá no Palácio da Justiça. É um local realmente muito bonito, cheio de cultura, cheio de lugares belíssimos ali. Acho que deve ser incluído realmente no roteiro, em um passeio ali pelo centro da cidade. Funciona de terça a sábado, pela manhã e pela tarde também. Aí você acompanha lá das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, de terça a sábado. E no domingo funciona das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Então, tem bastante tempo aí para que você possa aproveitar esse espaço. E nesses dias, né, quinta, sexta, já teve também uma programação ao longo da semana, tem essas apresentações aí especiais para o público. Quem quiser realmente participar, é só chegar lá e acompanhar e ver realmente esses talentos, né, aqui do Amazonas se apresentando e homenageando nos lugares mais bonitos da cidade. A gente sabe que tem muitos lugares bonitos, mas eu confesso que eu gosto muito de ir lá no Palácio da Justiça, porque é realmente um lugar belíssimo. Você já foi lá, Adriane? Já sim, vale muito a pena, né? Então, se você não planejou o seu fim de semana, não planejou os próximos dias, tem programação e vale super a pena aí, com certeza. Obrigada, Tamiris, pelas informações. Por aqui o assunto agora é futebol. O Manaus venceu o Fast por 2 a 0 na primeira partida da final do Barrezão, que aconteceu ontem à noite no Estádio da Colina. O Gavião do Norte abriu ainda mais a vantagem para levar o título no próximo jogo. De um lado, o campeão da primeira fase, o Tricolor de Aço, sete títulos amazonenses. Do outro, o grupo com a melhor campanha do Barrezão 2019. O Gavião do Norte ganhou 11 partidas consecutivas e driblou todos os adversários no segundo turno em busca do Tri. Expectativa grande para o primeiro jogo da final. O Gavião já começa sufocando o Tricolor com bolas alçadas à área. O Manaus ainda teve outras duas chances com o Panda de falta, mas o Gavião seguiu sem marcar. Final do primeiro tempo, 0 a 0. Na volta do intervalo, o Manaus seguiu pressionando e deu resultado. Aos 27, após escanteio cobrado por Evair pela direita, Hamilton encosta de cabeça e Vandinho empurra para o fundo da rede. O jogo só voltou a ficar emocionante nos acréscimos. Aos 51, Jean Carlos amplia para o Gavião do Norte. Sabe que tem mais pedreira. A gente enfrentou uma equipe de qualidade, não chegou na final à toa. A gente sabe que se a gente não vir com o pézinho no chão, a gente pode sair com o resultado que a gente não quer. Mas é isso aí, glória a Deus trabalhar agora, que sabe que tem mais outra batalha e depois de sabe, pensar na Série D. Parabéns aí ao resultado dessa partida. Lembrando que a grande final do Campeonato Amazonense de Futebol vai ser nesse sábado às 3 horas da tarde no Estádio da Colina e nós estaremos lá com a transmissão exclusiva para você acompanhar todos os detalhes da grande final do Baresão. A situação do Faixo ficou complicada aí com essa vitória, já que o Manaus jogava apenas pelo empate. E agora a gente vai trazer as últimas informações sobre a Operação Arquimédios da Polícia Federal que foi deflagrada hoje pela manhã. Uma operação de combate ao desmatamento ilegal da Amazônia que está investigando o esquema de corrupção. Quem tem os detalhes dessa operação para a gente ao vivo é o Fred Rocha. Ele está lá na sede da Polícia Federal. Essa operação está cumprindo mandados aqui no Amazonas e em outros estados, no total oito estados e Distrito Federal. Fred, qual é o alvo dessa investigação? Adriane, a Polícia Federal tem pelo menos duas frentes. Conseguir prender aquelas pessoas que fazem o crime, cometem o crime de comércio ilegal de madeira e a extração também e também identificar servidores de órgãos estaduais ambientais que cometem o crime de corrupção. Estão sendo cumpridos 23 mandados de prisão preventiva e 109 mandados de busca e apreensão em oito estados brasileiros e no Distrito Federal, dentre esses oito estados, o Amazonas. A movimentação aqui na Polícia Federal é mais intensa do que o normal, desde que nós chegamos aqui e já conseguimos acompanhar pelo menos a entrada de três viaturas da PF, só que a gente não conseguiu visualizar se já tem algum preso aqui. Ainda não se sabe também quantos mandados estão sendo cumpridos aqui no Amazonas. Às 10h30 da manhã vai ter uma entrevista coletiva aqui na Superintendência da Polícia Federal, onde serão repassadas maiores informações. Só lembrando que em 2017, a Polícia Federal já tinha conseguido apreender 400 contêineres com quase 8 mil metros cúbicos de madeira no porto daqui de Manaus, que pertenciam a empresas. Inclusive, a polícia descobriu que essas madeiras não tinham o DOF, o documento de origem florestal, e também conseguiu descobrir na época que boa parte dessa madeira iria para outros países que ficam na Europa, Ásia e América do Norte. A intenção, então, é combater esse crime aqui na Amazônia. De acordo com a PF, um novo equipamento tem possibilitado um monitoramento quase que diariamente das áreas desmatadas aqui na Amazônia, o que tem aumentado o poder da fiscalização e assim está mais fácil, inclusive, identificar esses crimes aqui na região. Por isso, essa operação está sendo realizada. Essas pessoas devem responder pelos crimes de corrupção passiva, ativa, além do comércio e extração ilegal de madeira aqui no Estado. E também existem outros crimes que essas pessoas podem responder conforme o andamento dessas investigações. A gente vai ficar, inclusive, aqui na expectativa para essa entrevista coletiva onde mais informações vão ser repassadas aqui na Polícia Federal. Lembrando que também tem a participação do Ministério Público Federal nessa operação que está sendo chamada de Arquimedes. Adriane? Ok, Fred. Muito obrigada pelas informações. E, portanto, a Operação Arquimedes que está acontecendo ainda, as informações são muito preliminares, dão conta aí do cumprimento de 29 mandados aqui no Amazonas. Pelo menos essa é a expectativa, de acordo com as informações do Ministério Público Federal. Esses mandados são de prisão preventiva e prisão temporária. De acordo com as informações iniciais, entre as pessoas que já foram presas nesta manhã, está o ex-superintendente do Ibama, José Lanrante Barroso, que é bastante conhecido, ele que foi superintendente do Ibama e, de acordo com as investigações, estaria envolvido nesse esquema de corrupção. De acordo com os detalhes repassados pelo Ministério Público, o esquema de corrupção funcionava mais ou menos assim. As empresas que não tinham autorização para explorar a madeira, fazer essa exploração aqui na Amazônia, conseguiam aval, que tem o nome ali de manejo, e faziam uma exploração. Tudo isso com conivência de servidores da Justiça, servidores do Ibama e servidores do IPAAM, que são os órgãos ambientais que atuam aqui no Estado. E, por conta disso, agora, os mandados estão sendo cumpridos aqui e outros sete estados e Distrito Federal. Mais detalhes você vai acompanhar mais tarde no Alô Amazonas, logo depois da coletiva da Polícia Federal. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente dia. Está vindo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, o Hoje em Dia e o Alô Amazonas, que vai trazer os detalhes da Operação Arquimedes. Fique com Deus, e não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das seis horas, a gente tem encontro marcado. E eu, claro, espero por você. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri